Quem é mais rico? Edir Macedo ou Silvio Santos? Bom, o que o comunicador de uma das maiores redes televisivas do Brasil tem em comum com o pastor dono da maior igreja evangélica do país? Sim, os dois possuem suas próprias emissoras de TV. Porém, não podemos esquecer que ambos são grandes empreendedores. Foi essa V empreendedora de ambos que os levaram a entrar no hall dos bilionários brasileiros. Mas quem é mais rico? Silvio Santos possui sua holding, um grupo Silvio Santos, que possui mais de 38 empresas. Dentre as mais famosas está o SBT, a Jequiti e o famoso hotel no Guarujá, o Jequitimar. Já Edir, além de ser dono das igrejas universais pelo país, possui a Rede Record de Comunicação e é sócio majoritário do antigo Banco Renner. Mas então, quem é mais rico? Quem ganha a disputa é Edir Macedo, com uma fortuna de 2 bilhões de reais. Silvio Santos tem 100 milhões de reais a menos do que Edir, mas até que não é uma derrota tão dura para o dono do SBT.